Eu não vou aprofundar, eu tenho minha convicção interna com relação às urnas eletrônicas, tá? Se não, a gente não teria visto o Barroso encontrar presidente do TSE indo dentro do Congresso para evitar o voto impresso. Que para mim, eu não sei a quem faz mal mais transparência. Repara, eu não estou falando para extinguir o voto eletrônico, eu estou falando para aperfeiçoar, botar uma urna de quinta geração. O Paraguai fez isso. Quando vocês sugeriram o voto com comprovante, não era impresso, era um voto com comprovante, ele continuaria sendo digital, mas tinha um comprovante. É, mas o cuidado do comprovante é o seguinte, só para não acharem que você leva o comprovante para casa, que essa é a fake news que mais fundamenta... Então, você acha que essa fake news foi produzida midiaticamente? Está no perfil da Twitch de pessoa da esquerda do PSOL. Foi maldade ou eles não entenderam? Não, foi maldade. Foi maldade. Não, os assuntos dentro do STF vão à exaustão, é amicus curi, é advogado de defesa, advogado... Não tem como você achar... A primeira vez, quando foi aprovada a emenda do Bolsonaro em 2017, trouxe o voto impresso, que na verdade não foi a primeira vez, foi pelo menos a terceira vez que o voto impresso era aprovado, em uma lei no Congresso. Foi a terceira vez também que o STF derrubou. Em 2018, começo de 2018, o STF falou que era inconstitucional o voto impresso. Por quê? Porque ele acatou o argumento da PGR, naquele tempo a Raquel Dodd, dizendo que poderia, por exemplo, a urna travar na hora de imprimir, você precisar do auxílio de um mesário, e ele viria e olharia em quem você votou. Falei, calma aí, irmão. Mas a urna também pode estar... Eu falei isso em uma audiência pública na CCJ, o especialista lá, que eu não sei quem era do outro lado, o cara não soube responder. Eu falei, calma aí, mas e se a tela do meu, do meu, da urna eletrônica travar e eu precisar de ajuda e chamar o mesário? É uma coisa. Vai dar a mesma coisa. Mas aí você vê aqui, é o nível da desculpa esfarrapada. Ou fake news na cara de pau. Ah, o cara vai levar um comprovante pra casa. Não tem isso, sabe por quê? Tem matérias do TSE. Essa foi escrota, né? Em 2018, com a urna eletrônica, já o protótipo do lado voto impresso. Tá o Gilmar Mendes falando daquilo, tá o Barroso falando daquilo. Eles usavam pra dizer que os milicianos iam pressionar as favelas e tal. E porra, tava claro que não havia como você comprovar. Então, meu Deus, por que isso? Sim, sim, sim. Então, essa é a nossa pergunta. Aí tentaram fundamentar na questão financeira. Não, é porque vai dar um custo de 2 bilhões. Não era isso tudo, não. Mas ainda que fosse, 2 bilhões? Fale pra garantir a democracia. E o curioso é que, nem um mês depois, foi aprovado no Congresso um orçamento prevendo 6 bilhões de fundo partidário. Falei, calma aí. Pra dar dinheiro pra política fazer campanha, é 3 vezes o valor de você garantir a impressão do voto. Porque se tivesse isso, eu acho engraçado até porque é pra própria esquerda, entre aspas, né, ou PT, seria interessante. Porque se você tem isso, o Lula ganha. Não tem nada daquilo. Ainda pode zoar de lunático. Não tem ninguém na frente do exército, não tem nada daquilo. Exato. Quando você deixa o cara fazer... Tem um cara falando, bota mais um dispositivo de segurança, bota mais um dispositivo de segurança. Todo mundo fala, por que não? Né? E, Rica, isso daí nunca foi pauta de direita não, tá? Inclusive, vários projetos de lei prevendo voto impresso ou dispositivos semelhantes são iniciativas da esquerda, deputados do PDT. O Leonel Brizola foi o primeiro a levantar uma suspeita com relação a uma apuração que usou, né? Um sistema informatizado lá em 1982. O caso do Proconsult. Se você der um Google, você vai conseguir encontrar isso daí. Ele fez um escândalo na frente da Globo pra ter direito de resposta. Enfim. E acabou vencendo aquela batalha. Então, a esquerda e a direita sempre encamparam isso. O Zé Dirceu, final dos anos 90, tinha um projeto para criar um comitê externo para avaliar essa questão do processo eleitoral com os olhos em cima da dor no eletrônico que ele desconfiava. A esquerda só parou de desconfiador no eletrônico depois de 2002, quando o Lula foi eleito. Aí é que foi o... O Lula foi o que foi o Lula foi o Lula foi o Lula foi o Lula foi o que o Lula foi o da dor. Música Música Legenda Adriana Zanotto